E essa daqui é a Pantiana Grill, aquela churrascaria que tá sempre no Shop Tour e sempre fazendo muito sucesso. Ó, se você não conhece, dá uma passadinha, vem experimentar, que eu tenho certeza que você vai comer à vontade de pagar muito pouquinho, tá? E cada dia, gente, tem algo especial na Pantiana Grill. Por exemplo, segunda, terça e quarta é dia de Festival do Peixe e Camarão. Quinta-feira é dia do contra-filé argentino preparado na hora. Olha o capricho, olha a dedicação pra você saborear uma carne gostosa. Agora tem mais, sábado tem feijoada self-service, domingo leitão a pururuca, tudo isso regado a muita fartura, tá? Você inclusive encontra aqui, olha, rodízio com palmito, casquinha de siri, bacalhau, marisco todos os dias. 20 tipos de saladas, o buffet de massas, você vai escolher a massa de sua preferência e o molho, elas preparam na hora. E ainda, 17 tipos de carnes, você que gosta de uma bela picanha, você tá vendo aí no seu vídeo, tem picanha gostosa pra você. Tem coraçãozinho, tem aquela linguiçinha no capricho, fraldinha, enfim, é só vir pra cá que você vai gostar, tá? Segunda, sexta-feira, custa só R$ 7,80 por pessoa. Sábado, domingo e feriado, R$ 10,80 por pessoa. Vem com a família, vem comemorar aqui no Pantiana Grill. Eles vão estar te esperando todos os dias, não fecha nunca, gente. Avenida Professor Luiz Inácio Anhemelo, 3713, na Vila Prudente, o telefone é 216-2383. Olha só que gostoso, eu falei das massas e elas já estão aí no seu vídeo. Você escolhe o tipo, escolhe o molho e vai se deliciar. Outra dica legal, você que tá aí programando o happy hour da empresa, uma data comemorativa, uma festa, você pode dar uma ligadinha pro 216-2383 e fazer a sua reserva. Vem pro Pantiana Grill, vem. É barato, tem bastante variedade, eu tenho certeza que você vai gostar. Pantiana Grill. Pantiana Grill.